Onde se vence a taia, Viver senha, viver senha, Eita, a liceira, Onde se vence a... Braga é ovo, Braga é ovo, Custa é muito ovo, Custa é muito ovo, Custa é muito ovo, Custa é muito ovo, Custa é bastante bom, Custa é um erro, A vida do seu tempo, Custa é ovo, Que temos um novo termed, 너ensus de ritasla, Onde... Custa é um erro, Amém. 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 Amém.